Por que o camarão cru é cinza, mas depois que ele é frito passa a se tornar laranja? O que explica essa mudança de cor? Essa é uma boa pergunta enviada pelo Everaldo Senna, lá de Olinda, Pernambuco. Bora descobrir! Essa mudança de cor que acontece quando ele está cru ao momento que ele vai ser frito se dá justamente por conta da presença de alguns pigmentos, que são chamados de carotenoides. Esses pigmentos são encontrados naturalmente em muitos alimentos, como, por exemplo, cenoura, tomates e até mesmo melancias. No camarão, quando ele está cru, os carotenoides estão ligados diretamente à proteína do animal, no caso. E quando eles estão, de fato, ligados à proteína, eles acabam se tornando menos visíveis. Quando o camarão é cozido, o calor desnatura essas proteínas. É como se desgrudasse as proteínas desse pigmento, o que acaba, então, liberando esse pigmento para todo o corpo do camarão. Isso faz com que o camarão, então, tenha uma cor laranja vibrante. Além dos carotenoides, existem outros fatores também que contribuem para essa coloração distinta, como, por exemplo, o tipo de camarão, ou até mesmo o método de cozimento do alimento. Agora, uma coisa que é interessante, quanto mais laranja vibrante o camarão tiver, significa que foi mais alta a temperatura do cozimento. Se o cozimento fosse feito em uma temperatura mais baixa, ele não alcançaria um laranja tão vibrante. E o ponto bem interessante de mencionar nesse vídeo é que essa coloração não impacta no sabor do alimento. Ou seja, tem gente que até prefere quanto mais laranja, que eles falam que quanto mais laranja o alimento tiver, melhor ele foi cozido. Porque, justamente, podemos dizer que essa coloração comprova a eficácia do cozimento. Interessante, né? Tipo, tá bem laranjão, significa que esse alimento, esse camarão, foi bem cozido. Porque quanto mais alta a temperatura do cozimento, mais esse pigmento laranja acaba se espalhando pela pele do animal. Sabia dessa? Adriano, por que os caminhões simplesmente usam óleo diesel ao invés de usarem gasolina? Por quê? Pergunta enviada pelo Renato. Tem algumas razões que explicam isso. Vamos conhecer. Bom, a primeira razão, que eu acredito que seja uma das principais, é que o óleo diesel tem uma grande quantidade de eficiência energética, principalmente quando comparado à gasolina. Isso significa que o óleo diesel pode gerar mais energia por cada litro. Quando comparado à gasolina, a gasolina não gera tanta energia assim. O diesel gera muito mais energia por litro. Ou seja, isso é bom para os caminhões, pois eles podem percorrer grandes quilometragens, grandes distâncias, com a mesma quantidade de combustível. Isso ele não faria com a gasolina. Ele precisaria de mais gasolina para completar esse mesmo percurso. Ou seja, para as empresas de transporte, isso é economia. Outro ponto. Os motores a diesel são conhecidos por exercerem mais torque, principalmente em baixas rotações. O que isso quer dizer? O torque é a força que ajuda o veículo a se mover. Para caminhões que carregam muitas cargas pesadas, a capacidade de gerar um alto torque em baixa rotação é essencial, para que ele possa ter um bom desempenho, podendo levar cargas para longas distâncias. Em outras palavras, o óleo diesel fornece mais força para puxar as cargas, quando comparado à gasolina. Terceiro motivo. Os motores a diesel são projetados, são construídos para durarem muito mais tempo, quando comparado a um motor de gasolina. Além de eles durarem mais tempo, são projetados para gerar menos manutenção. Outro ponto é que o diesel é menos inflamável do que a gasolina. Ou seja, menos chance de acontecer um incidente envolvendo incêndio. E por último, não menos importante, podemos dizer que aqui no Brasil é obrigatório que os caminhões abasteçam seus veículos com óleo diesel. É uma lei. Pois é, meu amigo, nem sabia disso. Mas existe uma lei aqui no Brasil que proíbe veículos com peso acima de 3.500 quilos abastecerem com gasolina ou etanol. São obrigatórios abastecerem com óleo diesel. Tá aí explicado por quantas razões tem para que os caminhões, então, só utilizem óleo diesel.